Eu sei que é uma oportunidade para vários de vocês, né, ver o pessoal de fora falando sobre o tema de aventura, sobre desenvolvimento. Talvez a aula do professor Pedro tenha sido um pouco difícil, né, porque é o professor da universidade falando sobre economia, sobre desenvolvimento, mas eu acho que é uma oportunidade que vocês têm de acender, de ligar o cérebro para pensar nessas coisas. O mundo que a gente vive é o mundo que poucas vezes nos dá a chance de parar para pensar, não é mesmo? Todo dia a gente acorda, vai para a aula, sai da aula, tem o que fazer, tem as nossas coisas de jovem, né, sair, conversar com as amigas, sair de noite, e a gente acaba não tendo tempo para parar e pensar que Brasil que a gente vive, que país que a gente quer viver, o que a gente quer na nossa vida, como que a gente pode mudar o país que a gente vive, né, aquela música que diz quando a gente muda, o mundo muda com a gente, né, quando vocês mudam, quando vocês fazem para pensar, a realidade também passa a mudar. É por isso que é tão importante a gente saber o que a gente quer mudar, né, porque senão como é que a gente muda o que está na nossa volta? Então, eu queria dizer que é bem legal, essa foi a primeira vez que o nosso mandato tirou a galera das escolas para fazer um debate com a galera de várias escolas juntos. É uma experiência que deu super certo, né, porque antes o que a gente faz? Eu vou na escola de vocês e a gente conversa, né? Hoje a gente conseguiu mudar e não ser comigo, né, que é uma outra forma da gente dividir com vocês pessoas que sabem muito sobre o assunto, né? Normalmente sou eu sozinha com vocês na escola, né? Hoje a gente dividiu com vocês duas pessoas que sabem muito sobre o assunto e que é difícil de levar para cada escola, né? O professor Pedro, porque está na URGS, o Danilo, porque mora em Brasília. Então, foi a primeira experiência nossa e eu acho que veio para ficar, né? Porque foi muito legal passar, embora eu tenha saído esses 40 minutos, muito legal passar essa manhã com vocês e ver que vocês prestaram atenção, participaram e pelas cabeças balançando agora também aprenderam, né? Também conseguiram parar para pensar um pouco. Eu sempre brinco com vocês nas escolas que, às vezes, os nossos pais, né, tentando nos ajudar, atrapalham. Porque dizem assim, ah, vocês só estudam. Como se estudar não fosse a coisa mais importante que um jovem tem para fazer. E é a coisa mais importante que um jovem tem para... Quem que não ouvi isso? Eu ouvi o horror, né? Só estuda, reclamando o que, Bria, né? Como quem diz, tu não faz nada da vida. E a coisa mais importante que vocês fazem é estudar. Mas estudar não é só estar na escola com a professora e com o quadro. Estudar é botar a nossa mente para funcionar, para pensar no nosso presente e no nosso futuro. E é isso que vocês fizeram junto com a gente aqui hoje. Então, obrigada a todos vocês por participarem. Foi muito legal passar amanhã com vocês o nosso seminário. Obrigada, galera. Obrigada, galera.